Bom dia, canção nova! Dá um bom dia bem gostoso pra quem tá do seu lado, diga bom dia! Bom dia pra você que está em casa, é uma alegria ter você aqui. Eu quero pedir pra todos que estão no corredor, vocês precisam ir ao lugar de vocês, porque senão os guardas, na hora da minha pregação, vão tirar vocês daí. Então já vão procurando um lugarzinho, pra que vocês possam sentar. Pegue a sua Bíblia, faça um profundo silêncio, se tem alguém falando do seu lado, pede para ele silenciar. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Amados irmãos e irmãs, esta é a última pregação do nosso retiro, do nosso acampamento, caminho de perfeição. Faz mais bonito pra quem está do seu lado, ah, foi bom ou não foi? Vocês estão compreendendo qual é o caminho de perfeição? Sim. A primeira pregação, eu deixei muito claro, que a perfeição é Jesus. Depois, a segunda pregação, foi sobre a importância da humildade, para imitar Jesus. Para seguir o caminho de perfeição, é preciso ser humilde como Jesus. Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Na segunda pregação, eu vos falei sobre, sobre pobreza espiritual, lembram disso? Pobreza espiritual, pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Uma pregação muito preciosa. Depois, me ajudem a lembrar se eu me esqueci de alguma. O bispo acabou de pregar sobre obediência. Obediência como caminho de perfeição. E agora, eu tenho a missão de pregar para vocês sobre castidade. Humildade, pobreza, obediência, castidade. Essas três realidades, ou quatro, são primordiais para adentrarmos no caminho de perfeição. Então, é como se eu estivesse dizendo a você, você nunca será perfeito, se você não for humilde. Você nunca será perfeito, se você não for pobre em espírito. Você nunca será perfeito, se você não for obediente. Você nunca será perfeito, se você não for casto. Portanto, vamos fazer uma trajetória linda na palavra de Deus, mostrando a mim e a você, a riqueza, a beleza e a importância da castidade. Que, aliás, é uma coisa que pouco o nosso mundo vive hoje. O nosso mundo de hoje, não quer mais viver castidade. Diz que é algo antiquadro, coisa do passado e que já não se adequa mais ao mundo de hoje. Mas, é preciso recordar, que a palavra de Deus nunca se torna antiquadra. A palavra de Deus sempre permanece atual. Ou seja, os homens mudam, a história muda, os pensamentos dos homens mudam. Mas, a palavra de Deus é a mesma. E é essa palavra que nós queremos ouvir. Amém? Abra a sua Bíblia, porque vamos ao início de tudo. Gênesis, capítulo 1, versículo 26. Gênesis, capítulo 1, versículo 26. Uma coisa que você precisa entender, é que nós não somos anjos. Olha para quem está do seu lado e diga, você não é anjo. Se você fosse anjo, a primeira coisa que aconteceria é que você não teria corpo. Porque anjo não tem corpo. Tem uma alma penada aí do seu lado, sua alma que você está vendo? Ou tem corpo aí do teu lado? Tem corpo, sim ou não? Aperta para ver se é de verdade mesmo. Aperta assim, tem corpo aí, sim ou não? Então diga, não é anjo. É ser humano. Então ser humano é corpo e alma. Nós não somos anjos. E nós vamos então falar da castidade do corpo. Algo que os anjos não precisam. Porque os anjos não têm corpo. Você não precisa falar da castidade do corpo para os anjos. Os anjos não têm corpo. A castidade do corpo é para nós. Porque nós temos corpo. Só que nós não somos animais. Nós não somos anjos. Porque nós temos corpo. Anjo não tem corpo. Nós temos corpo e alma. Mas também, nós não somos animais. Porque animais só agem por instinto. Não têm razão. Não têm liberdade. Nós temos uma alma espiritual. E, portanto, não somos nem anjo, nem animal. Nós somos seres humanos. A qual? O qual? Gênesis capítulo 1, versículo 26, vai dizer a beleza de qual você foi criado. Olha que bonito. Gênesis 1, versículo 26. O que está escrito aí? Então, Deus disse. Façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Primeira coisa. Primeiro dado. Foi Deus que nos fez. E olha o dado impressionante. Nos fez a sua imagem e semelhança. Isso é maravilhoso. Vá para Gênesis capítulo 1, versículo 28. Gênesis capítulo 1, versículo 28. O que significa multiplicar. O que significa multiplicar? O que significa multiplicar? O que significa multiplicar? Façam sexo. Quem fez o sexo foi? Deus. A primeira coisa que você precisa entender. Foi Deus quem fez o nosso corpo. Diga comigo. Foi Deus quem fez o nosso corpo. Eu estou com problema de ouvido. Eu não ouvi o que vocês falaram. Foi Deus quem fez o nosso corpo. Foi Deus quem fez o meu corpo. Foi Deus quem criou o sexo. Quando alguma coisa é criada. Quem dá as ordens. É quem fabricou. É quem criou. Se você pega qualquer aparelho. Quem dá as normas. De como liga. Como desliga. Como monta. Como desmonta. É quem fabricou. Ora. Foi Deus quem criou o corpo. É Ele quem dá as regras. Foi Deus quem criou o sexo. É Ele quem dá as regras. Sexo não é criação dos homens, minha gente. Não foi um homem que falou assim. Tive uma ideia. Eu estou vendo que eu tenho isso. Você tem aquilo. Dá para fazer. Não foi o ser humano que pensou isso. Foi Deus quem já tinha colocado. O corpo da mulher de um jeito. O corpo do homem de um jeito. E Deus já tinha feito um para o outro. E os dois seriam uma só carne. Isso está no livro do Gênesis. Foi Deus quem fez o corpo do homem. Foi Deus quem fez o corpo da mulher diferente do homem. Foi Deus que fez o corpo um para o outro. E foi Deus quem disse. Multiplicai-vos. Foi Deus quem disse. Façam sexo. E desta relação. Virá filhos. Aplauda o Criador. Porque no mundo que a gente vive parece que foram os homens que criaram. Essa coisa maravilhosa que muita gente acha. Foi Deus quem fez. Mas obviamente. Você acha que o Criador está feliz. Com o jeito que a humanidade está vivendo em relação ao seu corpo. Você acha que Deus está feliz com o sexo que Ele criou. E o jeito que a sociedade de hoje está vivendo. Você acha que Deus está feliz? Vamos perguntar ao Criador. E a Bíblia vai nos dar o que Ele pensa. Você quer ouvir o que Deus pensa sobre o corpo? Sim. Você quer ouvir o que Deus pensa sobre o corpo? Sim. Você quer ouvir o que Deus pensa sobre o sexo? Sim. Você está com a sua Bíblia na mão. Você vai ler os textos. Gênesis capítulo 1 versículo 31. O que está escrito aí? Deus contemplou toda a sua obra. Então Ele contemplou o ser humano. Ele contemplou o homem. Ele contemplou a mulher. Ele contemplou o sexo. E viu que tudo era muito bom. Deus viu que o homem era bom. Deus viu que a mulher era boa. Deus viu que o sexo era coisa boa. Então vamos já tirar da nossa cabeça que sexo é algo ruim. Como eu já ouvi de casais, casados na igreja, que quando vão ter sua relação sexual, se tiver algum crucifixo, ou alguma coisa, ele tampa o crucifixo, que Deus não pode ver isso. Que é coisa feia. Não. Isto não é coisa feia entre casados. Casados na igreja. Então essa mentalidade que Deus odeia sexo não existe. Essa mentalidade que Deus odeia corpo não existe. Agora, Ele criou. É Ele quem dá as normas. Gênesis capítulo 2, versículo 25. O que está escrito? O homem e a mulher estavam nus. Olha que detalhe interessante. Eles não usavam roupas. O corpo deles estavam nus. Sabe porquê? Porque eles eram santos. Não havia malícia. Gente, não havia malícia do corpo. Não havia malícia dos olhos. E se nós não tivéssemos pecado, estava tudo peladão até hoje. Estou brincando. Não sei. Deus os criou e eles estavam nus. Para expressar a você que a nudez representava a justiça. Representava a santidade. Porquê que eu coloco uma roupa? Porquê que eu coloco uma roupa? Porque se eu tirar, eu fico com vergonha. Tirar... Claro que tem muita gente hoje que está sem vergonha. Isso é verdade. O pecado chegou a um alto grau que a pessoa não tem mais vergonha. Mas... Estavam nus. Porque eram santos. Diga comigo. Estavam nus. Porque havia justiça. Porque havia santidade. Porque não havia malícia. Veja. Leia o texto completo. O homem e a mulher estavam nus e não... Você só se envergonha do pecado. Não tem para que se envergonhar. Se havia justiça. Abra a sua Bíblia. Em Eclesiastes. Eclesiastes. Capítulo 7. Versículo 29. Eclesiastes. Capítulo 7. Versículo 29. Somente descobri isto. Deus fez o homem reto. Alguém pode se perguntar. Mas Deus fez o homem mal? Não. Deus não fez o homem mal. Deus viu que tudo era bom. Eclesiastes está dizendo isso. Somente descobri isso. Deus fez o homem reto. Diga isso comigo bem forte. Deus fez o homem reto. Mas é Ele quem procura os extravios. Deus fez o homem reto. Deus fez o homem reto. Salmo 138. Essa palavra vai nos dizer que Deus nos criou de modo admirável. Salmo 138. Versículo 14. Sede bendito por me haver desfeito de modo tão maravilhoso. Eu quero que você repita comigo. Sede bendito. Por me haveres feito. De modo tão maravilhoso. Pelas vossas obras tão extraordinárias. Conheceis até o fundo da minha alma. Veja. A obra que Deus escolheu é boa. E eu quero voltar a um texto que a gente já leu. Mas eu quero que você entenda. Deus me criou a sua imagem e semelhança. Para quê? Para quê que você me colocou neste mundo Senhor? Pergunte para mim. Frei. Para quê que Deus me colocou neste mundo? Frei. Para quê que Deus me colocou neste mundo? Para quê que Deus me colocou neste mundo? Efésios. Capítulo 1. Versículo 3. Tem a resposta para a sua pergunta. Efésios. Capítulo 1. Versículo de 3 a 4. Tem a resposta para a sua pergunta. Para que Deus te colocou no mundo? Leia comigo. Bendito seja Deus. Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Que do alto céu nos abençoou com toda a benção espiritual em Cristo. E nos escolheu nele. Antes da criação do mundo. Para o quê? Para sermos santos. E irrepreensíveis diante dos seus olhos. Deus escolheu para você ser santo. E não para você ser sem vergonha. Olha para quem está do seu lado e diga. Deus te escolheu para ser santo. Deus te escolheu para ser santo. E não para ser sem vergonha. Veja. Olha que bonito que eu estou falando agora. Olha o que é comum nós brasileiros falarmos. Você é um sem vergonha. Lembra Adão e Eva que eu acabei de ler? Eles estavam nus e não se envergonhavam. Então quando você não tem vergonha. Você é um sem vergonha. Então esse sem vergonha que a gente fala. Tem a ver com Adão e Eva. Esse sem vergonha é que você está fazendo coisa errada. É ou não é? Quando nós usamos sem vergonha. É coisa errada que você está aprontando. Então diga para quem está do seu lado. Você nasceu para ser santo. Então você vai deixar de ser um sem vergonha. Porque você não tem vergonha de fazer as coisas erradas. Coisa errada você tem que ter vergonha de fazer. Amém? Quando você faz coisa errada a tua cara tem que corar meu filho. Agora o pessoal do mundo de hoje está tão cruel. Que em praça pública eles não tem vergonha do que fazem. Em televisão aberta não tem vergonha do que fazem. Porque a depravação chegou a um nível tão alto. Que eu não tenho mais vergonha. Essa ser vergonhice é aprovada. E eu como padre aqui tenho que ir na TV Canção Nova. Aberta para o mundo inteiro. Tenho que ficar me policiando. Porque não posso falar isso. Não posso falar aquilo. Porque senão não sei quem vai me barrar. Vai me bloquear. Vai me prender. Vai me perseguir. E a ser vergonhice deste mundo pode fazer a vontade. Pode passar em canal aberto. Pode ter toda ser vergonhice. E ninguém vai ser abarrado nunca. Claro. Porque o Deus deste mundo. Diz a Bíblia que é o demônio. Então este mundo segue os princípios do demônio. E não seguem os princípios de Deus. Mas como o bispo dizia hoje de manhã. Eu, Frei Gilson. Prefiro obedecer antes a Deus. Do que aos homens deste mundo. Eu prefiro obediência a Deus. Aplausos. Quem criou o teu corpo? Deus. E o teu corpo foi criado de uma forma boa? Sim ou não? Sim. Quem criou o sexo? Deus. E o sexo é bom? Sim. Sim. Só que teve um problema muito grave. Quando o ser humano pecou. O nosso corpo foi contaminado. Os nossos olhos foram contaminados. Os nossos pensamentos foram contaminados. O nosso coração foi contaminado. Tudo foi contaminado. Abra a sua Bíblia. Gênesis. Capítulo 3. Versículo 6. Neste texto você vai ver o primeiro pecado da humanidade. Por isso que a igreja o chama de pecado original. Foi o pecado que deu origem a todos os outros. E foi o pecado que passou para todos nós. Gênesis capítulo 3. Versículo 6. A mulher. Vendo que o fruto da árvore. Interessante. Por que o diabo quer a mulher? Por que não o homem? O homem era o chefe. Mas por que não o homem? Porque a mulher é a que gera. A mulher é a que dará filhos. O diabo é esperto. Ele quer a mãe. Porque Eva. Adão dá o nome para Eva. Ela vai se chamar Eva. O que significa Eva? Mãe de todos os viventes. Eu vou pegar logo é a mãe. Porque a mãe vai gerar. E todos vão ser gerados no pecado. Salmo 50. Eis que minha mãe concebeu-me no pecado. Gênesis capítulo 3. Versículo 6. A mulher. Vendo que o fruto da árvore. Era bom para comer. De agradável aspecto. E muito apropriado. Para abrir a inteligência. Mas veja. Deus viu que tudo era bom. Eva agora está vendo o que é bom. O que não é bom. Porque assim que o pecado se apresenta. Parece que o pecado é bom. Não, não. Eva está sendo iludida. Eva tomou dele. Então Eva tomou do fruto. Comeu. E o pior ainda aconteceu. E apresentou também ao seu marido. Que comeu igualmente com Eva. Então os dois pecaram. Aconteceu aqui o pecado original. Transgrediu nosso corpo. Transgrediu a nossa alma. Transgrediu tudo em nós. Gênesis capítulo 3. Versículo 7. Então os olhos se abriram. E vendo que estavam nus. Ora. Eles agora estão percebendo que estão nus. E agora eles ficaram com vergonha um do outro. Tomaram folhas de figueira. Ligaram-nas. E fizeram tangas para si. Fizeram a tanguinha. Aqui que nasceu a tanguinha. Não tinha vergonha. Agora tem vergonha. O que significa este texto? Perderam a santidade. Diga comigo. Perderam a santidade. Perderam a pureza do corpo. Perderam a pureza da alma. Perderam a pureza da alma. Sabe o que aconteceu? Nessa meu amigo. Você se lascou junto. Eu vou provar para você. Romanos capítulo 5. Romanos. Capítulo 5. Romanos capítulo 5. Versículo 12. Romanos 5. Romanos 5. Romanos 5. Romanos 12. O que está escrito aí? Leia comigo. Por isso. Como por um só homem. Entrou o pecado no mundo. E pelo pecado entrou a morte. Assim a morte passou a quem? A todo gênero humano. Porque todos pecaram. Veja. Veja. A Bíblia em São Paulo está dizendo. Todos pecaram. No pecado de Adão. Estava eu e você. O pecado de Adão e Eva. Passou a todo gênero humano. Olha para quem está do seu lado. E diga. Nós. A gente se lascou mesmo. Diga para ela. Para essa pessoa. Não foi nada bom. O que aconteceu. Sabe o que aconteceu agora? Sabe o que aconteceu com o seu corpo agora? A resposta. Nós vamos encontrar. Em. Romanos. Capítulo 7. Romanos. Capítulo 7. Versículo 14. Olha o que aconteceu com a gente agora. Romanos. Capítulo 7. Versículo 14. Sabemos de fato que a lei é espiritual. Mas eu sou carnal. Opa. 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 Agora. Eu virei um homem carnal. Por causa desse pecado. Agora eu sou carnal. Olha a palavra que Paulo vai expressar. Vendido ao pecado. Adão e Eva se venderam para o pecado. Diga para quem está do seu lado. Agora somos carnais. Vendidos ao pecado. Vendidos ao pecado. Vendidos ao pecado. Eu pergunto para você. Você acha que essa venda foi boa? Foi boa essa venda? Bastante lucruosa. Agora. Escuta. Preste atenção no texto. Não entendo. Paulo. Eu não entendo absolutamente o que faço. Pois eu não faço o que quero. Pois eu não faço o que quero. Faço o que aboço. Agora Paulo está percebendo uma coisa dentro dele. O que eu estou fazendo. Eu não queria fazer. Que desgraça é essa? Eu queria fazer coisa boa. Mas eu estou vendo um monte de coisa ruim dentro de mim. Que desgraça é essa? E Paulo está falando. Eu não estou entendendo nada. Versículo 16. E se faço o que não quero. Reconheço que a lei é boa. Mas então não sou o que faço. Mas o pecado que em mim habita. Opa, opa, opa. Agora Paulo reconhece. Que há um pecado. Que habita. Dentro de mim. A coisa ficou séria, minha gente. Há pecado que habita dentro de você. Então veja. O pecado estava naquela árvore. Aquela árvore não estava em nós. Só que quando. Por isso que a Bíblia usa esse termo. Quando Adão e Eva comeram. Significa que o mal. Que estava fora. Que não tinha nada a ver com você. Agora ele passou para ficar dentro de você. Você comeu. E o que você come. Fica dentro de você. Olha para quem está do seu lado. Diga. A coisa ficou feia. A coisa ficou feia. Versículo 18. Eu sei que em mim isto é. Na minha carne. Não habita o bem. Eu quero que você repita comigo. Eu sei. Eu sei. Que na minha carne. Na minha carne. Não habita o bem. Não habita o bem. Olha o que Paulo está falando. Que a tua carninha. Quando a gente fala carne. É os seus membros. Não habita o bem. Por isso que teus olhos são maliciosos. Por isso que teus ouvidos são maliciosos. Por isso que tua língua é perversa. Por isso que teu corpo é sensual. Porque Paulo está deixando claro. Em mim. Não habita o bem. Na minha carne. Não tenho o bem. A sua carne só quer prazer. A sua carne só quer descanso. Sim ou não? A sua carninha. Meu filho. Só quer prazer. A sua família. A sua carninha. Só quer descanso. Ela não quer sacrifício. Ela não quer santidade. Ela não quer Deus. Quem está falando isso é Paulo. Por quê? O querer o bem está em mim. Mas não sou capaz de efetuá-lo. Eu até quero o bem. Mas não sou capaz de fazê-lo. Não faço o bem que quereria. Mas o mal que não quero. Ora. Se faço o que não quero. Já não sou eu que faço. Mas sim o pecado que habita em mim. Encontro pois em mim esta lei. Quando eu quero fazer o bem. O que se me depara é o mal. Gente. Paulo está descrevendo a nossa vida. De todos os dias. Sim ou não? Olha o que Paulo agora vai dizer no versículo 23. Deleito-me na lei de Deus. No íntimo de meu ser. Eu olho para a Sagrada Escritura. Eu amo a lei de Deus. Eu amo esta lei. Eu amo esta lei. Mas. Sinto porém nos meus membros. Membros é o quê? Mãos. Olhos. Ouvidos. Boca. Língua. Tudo. Órgãos genitais. Tudo. Eu sinto porém nos meus membros outra lei. Eu gosto da lei de Deus. Mas nos meus membros. Na minha carne. Eu vejo outra lei. Que luta contra a lei do meu Espírito. E me prende a lei do pecado. Olha o que Paulo está falando. A lei de Deus. Começa a brigar com a lei da minha carne. Que está presa ao pecado. Eu fui vendido ao pecado. A carne está presa ao pecado. A carne que é pecado. E agora há uma luta. Entre a lei de Deus. Com a lei da carne. Está ficando claro sim ou não? Sim. Por isso que o versículo 24. Paulo reconhece que ele é um homem infeliz. Repete comigo bem alto essa frase. Homem. Infeliz que sou. Diga comigo. Eu sou infeliz. Eu sou infeliz. Diga para quem está do seu lado. Seu infeliz. Seu infeliz. Agora você pode perguntar para Jesus. Porque Paulo pergunta para Deus. Quem me livrará deste corpo que me acarreta a morte? Pergunta você agora. Quem me livrará deste corpo que me acarreta a morte? Diga mais forte. Para quem você perguntou não ouviu não. Quem me livrará deste corpo que me acarreta a morte? E a resposta está no versículo 21. Paulo fala que é Jesus Cristo que vai libertar o teu corpo da morte. Aleluia. Glória a Deus. Aplausos. Para resumir. E Paulo resume no versículo 26. Leia o versículo 26. Assim pois. De um lado. Pelo meu espírito. Eu sou submisso a lei de Deus. De outro lado. Por minha carne. Eu sou escravo da lei do? Pecado. É essa a briga que você vive todo dia. É por isso meu irmão e minha irmã. Que não é fácil ser santo. Porque é briga todo dia. E aqui não é briga com o demônio não. Aqui é briga com você mesmo. Porque tem hora que a gente culpa o demônio. Tem hora que o demônio fala. O cara me culpou. Não sou eu não. São João da Cruz diz. Que nós temos três inimigos da alma. Primeiro. O mundo. Segundo. O demônio. Terceiro. A carne. São João da Cruz diz. Que o pior de todos. Não é o mundo. Que é o mais fácil. Não é o demônio. É o mais obscuro. Mas não é o mais difícil. E São João da Cruz diz. Que o principal inimigo que nós temos. Da alma. É você mesmo. É a tua própria carne. Está entendendo sim ou não? Você é seu pior inimigo. Essa carne que foi criada boa. Veja. Não é para a gente se rebelar contra Deus. A carne foi criada boa. O problema não está em Deus. O problema está nas nossas escolhas. O pecado estava fora. Foi a gente que quis comer. A coisa ficou feia. Agora. Já que a gente foi vendido ao pecado. Já que a gente tem as obras da carne. Agora a Bíblia vai começar a relatar. Respirar os pecados da carne. Vocês estão dispostos a ver os pecados da carne agora? Quais são os pecados que nós podemos cometer em relação ao nosso corpo segundo a Bíblia? Abra a sua Bíblia. Em Gálatas. Gálatas capítulo 5. Gálatas capítulo 5. Versículo 19. Gálatas 5.19. Paulo vai relatar as obras da carne. Que não são só obras sexuais. Isso é importante ser dito. Você não peca com a sua carne só sexo. Tem muitas outras coisas. Que nós pecamos com a nossa carne. Quais são as obras da carne? Versículo 19. Ora. As obras da carne são estas. Fornicação. Impureza. Libertinagem. Idolatria. Supertição. Inimizades. Brigas. Ciúmes. Ódio. Ambição. Discórdias. Partidos. Invejas. Bebedeiras. Orgias. E outras coisas semelhantes. Dessas coisas vos previnam. Como já vos preveni. Os que praticarem estas coisas. Não herdarão o reino de Deus. Veja. O que é fornicação? É sexo fora do casamento. É o sexo entre namorados. É o sexo entre noivos. É o sexo de quem mora junto e não casou na igreja. É fornicação. Pecado que você faz com o seu corpo. O que é orgia sexo? O que é orgia aqui? Orgia é esse sexo de qualquer jeito. Que aliás está ficando comum no mundo de hoje. Até em podcast agora entre os famosos é discutido de uma maneira normal. Casamento a três. Casamento a quatro. Casamento aberto. Relacionamento aberto. É isso ou não é? Eu estava agora vindo para a Canção Nova. Entrei naquele ônibusinho que está lá dentro do aeroporto. E lá nos comercial. Dois artistas vão fazer uma série. Sei lá o que é. Sexo aberto. Relacionamento aberto. Isso já é em programa de rede aberta. Mas isso segundo a Bíblia tem um nome. Orgia. Para a Bíblia isso tem nome. Orgia. O sexo foi Deus quem criou. Mas na visão de Deus. O sexo é bonito e santo dentro do casamento. Veja que antes de falar. Deus disse assim para Adão e Eva. O homem deixará seu pai e se unirá a sua mulher. E os dois serão uma só. O que é capaz de fazer o homem e a mulher se tornarem uma só carne? Somente o casamento. Abra a sua Bíblia em Efésios. Efésios capítulo 5. Versículo 3. Efésios capítulo 5. Versículo 3. Paulo vai orientar a comunidade de Éfeso. E ele vai dizer que sexo fora do casamento nem deveria falar no meio de vocês. Esse negócio de sexo fora de casamento nem deveria ser citado entre vocês. Porque vocês são cristãos. Veja, eu estou lendo Bíblia. Eu estou trazendo você para a igreja primitiva. Efésios 5.3. O que está escrito aí? Quanto a fornicação. Vamos mudar a palavra. Quanto ao sexo fora do casamento. A impureza. Sob qualquer forma. Ou a avareza. O amor ao dinheiro. Que disto nem se faça menção entre vós. Como convém a santos. Está claro sim ou não? Não devia estar isso no meio de nós. Porque nós somos chamados a sermos? Efésios capítulo 1. Versículo 3 a 4. Está entendendo sim ou não? Mexe o teu irmão aí e fala. Você está entendendo essa palavra ou não? Porque eu sei que nessas palavras difíceis. Vai ter gente que está escutando aqui e já sai do outro lado. Não. Não é bem assim. Eu quero ver você achar outra interpretação. Porque eu estou lendo. Porque tem gente ainda que vai falar. Não, mas a interpretação não é essa. A interpretação é o quê, meu filho? Que pode fazer sexo sem casar. É isso? É isso? Não, aqui está muito claro. Primeira Tessalonicenses. Paulo precisa orientar as comunidades. Porque as comunidades, Paulo percebe que há um pecado em relação ao corpo. Primeira Tessalonicenses capítulo 4. Primeira Tessalonicenses 4. De 3 a 5. Olha que bonito. Paulo vai falar qual é a vontade de Deus para você. Leia comigo. Esta é a vontade de Deus. A vossa santificação. Que eviteis a impureza. Que cada um de vós saiba possuir o seu corpo santa e honestamente. Sem se deixar levar pelas paixões desregradas. Como os pagãos que não conhecem a Deus. Paulo está falando para você guardar o teu corpo casto. Paulo está falando para você guardar o teu corpo honesto. Ah, mas os pagãos estão fazendo isso. Mas você não é pagão. Você é santo. Ah, mas os pagãos estão fazendo aquilo. Está todo mundo fazendo. Mas você não é todo mundo. Seu Maria vai com as outras. Você é de Jesus Cristo. Você segue Jesus Cristo. Mesmo que nós sejamos a minoria. Menos que nós sejamos a minoria. Vamos fazer um censo. E vamos ver o que todo mundo acha. Eu lá quero saber o que todo mundo acha. Sabe qual foi o primeiro censo da humanidade? Pilatos. Quem aqui acha que eu tenho que fazer o quê com ele? Aí a maioria falou crucifica-o. Censo não serve para nada. Quando a maioria tem nada na cabeça. A maioria escolheu o Barrabás. Foi a escolha certa? Não. Eu não quero saber o que a maioria pensa. Eu posso ser a minoria. Eu só sei que a minoria. Eu quero estar com Cristo. O que Cristo pensa. E Paulo está falando. Esta é a vontade de Deus a vosso respeito. Que você guarde o teu corpo. Santamente. Castamente. Esta é a vontade de Deus para as nossas vidas. Amém. Veja que eu estou lendo a Bíblia para você. Significa que os apóstolos pregavam para as suas igrejas naquela época. Porque eles já estavam ouvindo coisas complicadas. Por exemplo. Eu não vou citar aqui. Ou vou. Não lembro. Deixa eu ver se eu tenho esse texto. Acho que não. Mas eu vou citar agora. Paulo. Em Coríntios. Fala publicamente. De um caso. De imoralidade. Primeira Coríntios. Eu não vou ler porque não vai dar tempo. Primeira Coríntios. Capítulo 5. Depois você lê. Lição de casa. Paulo. Publicamente. Começa a falar assim. Estou sabendo. Que no meio de vocês. Tem um homem. Tendo relações sexuais com a sua madrasta. Isso não é permitido. E Paulo entrega este homem a Satanás. Paulo entrega este homem que está tendo relação sexual com a madrasta para Satanás. Lição de casa para vocês. Vai ler o texto. Eu estou falando isso para dizer que os pecados contra o corpo. Nunca foram vistos como bonzinhos para a igreja. Cada um faz o que quer. Porque qual é a regra de hoje? Meu corpo. Minhas regras. Não, você é cristão. Nós vamos ver isso mais para frente. Abra a sua Bíblia. Porque Pedro agora. O primeiro Papa da igreja também vai falar sobre isso. Primeira Pedro. Primeira Pedro. Capítulo 2. Versículo 11. Primeira Pedro 2, 11. Caríssimos. Eu rogo-vos que como estrangeiros e peregrinos. Ou seja. Você não é habitante desta terra para sempre. Você é estrangeiro aqui. Você é peregrino. Vos abstenhais dos desejos da carne. Que combatem contra a alma. Olha que bonito. Se abstenham. Porque esses desejos carnais. Eles lutam contra a sua alma. Esses desejos carnais. Querem colocar a sua alma no inferno. Está entendendo sim ou não? Paulo vai falar uma coisa muito pesada agora. Que nos dias atuais até processo está dando. Por isso que eu nem vou comentar muito. Vou só ler o texto. Primeira Romanos. Primeira Romanos. Romanos capítulo 1. Primeira Romanos não. Romanos capítulo 1. Romanos capítulo 1. Versículo 26 a 28. Eu queria ver se vocês entendem o que Paulo está falando aqui. Porque no mundo de hoje parece que não pode mais falar disso. Mas vamos ver se vocês entendem o que Paulo está falando aqui. Sem precisar de explicações. Romanos 1. 26 a 28. Paulo está corrigindo um problema da sua comunidade. Da época. E que continua sendo o problema de hoje. O que está escrito aí? Leam comigo. Por isso. Deus os entregou as paixões vergonhosas. As suas mulheres. Mudaram as relações naturais. Em relação contra a natureza. Talvez até aqui você ainda não entendeu tão bem. Do mesmo modo. Do mesmo modo. Então o que está acontecendo agora com os homens. É o que já aconteceu com as mulheres. Do mesmo modo também os homens. Deixando o uso natural da mulher. Está dando para entender? Deixar o uso natural da mulher. Arderam em desejo uns para com os outros. Está dando para entender ou não? Ou eu preciso explicar? Cometendo homens com homens. A torpeza. E recebendo em seus corpos. Apaga devido ao seu desvario. Como não se preocupassem em adquirir Deus. Adquirir o conhecimento de Deus. Deus entregou-os aos seus sentimentos depravados. E a Bíblia está batendo palma para isso? Ela está dizendo que isso é depravação. E daí o seu procedimento indigno. Aplauda essa palavra. Ficou claro? Precisa explicar? Vocês me poupam de um processo. Romano 6.12 Romano 6.12 O que está escrito aí? Não reine, pois, o pecado em vosso corpo mortal. De modo que obedeçais aos seus apetites. Olha que coisa linda. Que Jesus seja o Senhor do teu corpo. E não a sua carne. Que não os seus apetites carnais mandem em você. Agora. Abra sua Bíblia em 1 Coríntios. Um livro à frente. 1 Coríntios. 1 Coríntios. Capítulo 6. Versículo 18. 1 Coríntios. Capítulo 6. Versículo 18. O que está escrito aí? Fugir da fornicação. Qualquer outro pecado que o homem comete. É fora do corpo. Olha que dado interessante. Qualquer outro pecado que o homem comete. É fora do corpo. Mas o impuro. Peca contra o seu próprio corpo. Está claro isso? Gente, isso é Bíblia. Quando Paulo fala assim. Fugir da fornicação. Vamos traduzir. Fuja do sexo fora do casamento. Fuja. E é isso que os papai e mamãe tem que continuar falando para os filhinhos. Filhinho, você vai estar namorando. A coisa esquenta, filhinho. Aí quando esquentar, você foge. Porque de pecado a gente não conversa igual a Eva conversou com a serpente. A gente foge. E é assim que a gente vence o pecado. Não enfrentando. Fugindo. É isso que a palavra está dizendo. A partir de hoje você vai fugir do pecado. A pessoa maliciosa mandou para você no seu zap zap. Aquela conversa indecente. Aquela foto indecente. Aí o que você faz? Foge dessa pessoa, meu filho. Tranca ela. Bloqueia ela. Fala. Nunca mais você entra no meu zap que está bloqueado. Está entendendo sim ou não? Sim. Há muito tempo eu deixei o zap. Mas eu me lembro do dia que eu tinha zap, há uns 4, 5 anos atrás. A mulher me mandou um negócio estranho. Aí sabe o que eu fiz? Não respondi. Bloqueei. Aí. Ela me encontrou no outro dia, outras vezes. Você me bloqueou. Está bloqueada. Não gostei da sua conversinha não. Está bloqueada. Está bloqueada. Fugir. Eu tenho que fugir. Eu tenho que fugir. Eu tenho que fugir. Deus não está falando para eu enfrentar não. Deus não está falando assim. Fregil, você entra lá no prostíbulo e vê se você aguenta. Não, não, não. Fuja do prostíbulo. Você está entendendo? Não. Vê se você dá conta. Vê se você dá conta. Você vai. Porque esse é o diabo. Você dá conta. Você dá conta. Você é foda. Vai acontecer nada. Vai acontecer nada. É isso que o diabo quer que você pense. Olha para quem está no celular e diga. Para de ser besta. Para de ser besta. É por isso que você cai toda vez. Você é besta. Padre Léo nesse palco dizia. Sua anta. Olha que palavra fantástica. Primeira Coríntios capítulo 6. Versículo 13. O teu corpo não é teu. Olha o que a Bíblia vai dizer. Primeira Coríntios versículo 13. Os alimentos são para o estômago. E o estômago para os alimentos. Deus destruirá tanto aqueles como este. Agora aqui o me interessa. Leia comigo. O corpo porém. Não é para a impureza. Mas para o Senhor. E o Senhor para o corpo. Olha que coisa linda. Ei, ei. Eu não sei se você entendeu. Não sei se você está entendendo. O meu corpo. O corpo do Frei Gilson. É para o Senhor Jesus Cristo. O corpo do Frei Gilson. É para o Senhor Jesus Cristo. Pegamos sua mão bem alta. E diga. O meu corpo. O meu corpo. Não é meu. Não é meu. É para Deus. É para Deus. Então não existe isso de meu corpo. Minha zégrima. O corpo não é teu. E portanto a zégrima não é tua. O corpo é do Senhor. Agora se você quiser ficar com o seu corpo. Você vai entregar a ele. A Satanás. Porque ou teu corpo é de Deus. Ou teu corpo é de Satanás. O corpo é para o Senhor. Não para impureza. Não para pornografia. Minha gente. Pelo amor de Deus. Saiam dessas pornografias. Mulheres e homens. Porque já passou do tempo. Que isso era pecado só de homens. Mulheres a rodo na pornografia. Mulheres a rodo na masturbação. Aí a mulher está indo até para o nível hard. Ela está pegando agora. É vibrador. É aparelho. E está virando algo normal. Está virando algo comum. Sim ou não? Ou estou falando uma coisa que era escondida e ninguém podia falar? E tem prefeitura que está dando de presente no dia das mães. No dia da mulher. Olha aí. É igual o presentinho na época de carnaval. Qual é o presentinho? Camisinha à vontade. Presente. Por que não dá pão para o povo de graça? Por que não dá cesta básica de graça para o povo? Da perversão sexual. E depois as consequências disso. Aí começa a matar quem está no ventre. Porque a consequência. A gente tem que também abafar. Nós não podemos aceitar esse tipo de coisa. Está ficando claro? Mateus capítulo 19. Agora é o próprio Jesus quem vai falar de um outro pecado do corpo. E esse pecado. O mundo também hoje considera como normal. Mateus 19. Mateus 19. Ora. Eu vos declaro que todo aquele que rejeita a sua mulher. Jesus falando. Aquele que rejeita a sua mulher. Exceto no caso de matrimônio falso. E desposa uma outra. Comete adultério. E aquele que desposa uma mulher rejeitada. Comete também adultério. Não sou eu que estou falando. Jesus está dizendo. Se você casou uma vez. Se separou sem anular. E se une a outra pessoa sexualmente. Você está em adultério. Jesus. Pecado do corpo. 1ª Coríntios capítulo 6. Olha o que Paulo vai falar para os adúlteros. 1ª Coríntios capítulo 6. 1ª Coríntios capítulo 9 a 10. 1ª Coríntios capítulo 9 a 10. Acaso não sabeis que os injustos não hão de possuir o reino de Deus? Olha o que Paulo fala. Olha o que Paulo fala. Não vos enganeis. Nem os impuros. Nem os idólatras. Nem os adúlteros. Nem os efeminados. Nem os devassos. Nem os ladrões. Nem os avarentos. Nem os bebados. Eu era um bêbado. Nem os difamadores. Nem os assaltantes. Hão de possuir o reino de Deus. A palavra é séria ou não é? Meu filho. Se você entrou nessa lista. Você saia dela logo. Como é que você sai dessa lista? Entrando no confessionário. Falando. Padre pelo amor de Deus. Estou arrependido dos meus pecados. Me confessa. E quando você confessar. Você saiu da lista. Saia da lista. Não fique nessa lista. Porque leve essa palavra séria. Não te iluda. Olha para quem está do seu lado. Diga pelo amor de Deus. Você não pode estar nessa lista não. Amém? E meu tempo está indo embora. Eu preciso correr. Vocês aceitam correr um pouquinho mais comigo? Então acelera nessa abertura da Bíblia. Porque até agora eu falei da desgraça do pecado. Então quer dizer que nós estamos tudo lascados. E acabou. Nós estamos tudo no inferno. É assim? Eu vou mostrar uma coisa bonita para vocês. O outro lado da moeda. Romanos capítulo 5. Romanos capítulo 5. Versículo 20. Qual é o outro lado da moeda? E quando vocês ouvirem essa palavra. Eu quero que vocês façam barulho. Que vocês aplaudam. Porque essa palavra é magnífica. Depois de tudo que a gente ouviu. Romanos capítulo 5. Versículo 20. Leia comigo. Sobreveio a lei. Para que abundasse o pecado. Mas, 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 mas. Demônio. Mas, 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 mas. Pecado. Onde abundou o pecado. Superabundou a graça de Deus. Pode aplaudir. Pode aplaudir. Pode aplaudir. A Bíblia está dizendo assim para você. Calma, calma lá, calma lá, calma lá. Não está tudo perdido. O pecado é grande. O pecado está na sua carne. Mas, a graça dele é maior para você. E por que que a graça é maior? João, capítulo 1, versículo 14. Vai lá. Evangelho de Jesus Cristo. Segundo São João. Capítulo 1, versículo 14. Porque até então, Deus não tinha corpo. Deus era Espírito. O Pai, Espírito. O Filho, Espírito. O Espírito Santo, Espírito. Não tinha corpo. Não tinha matéria. Mas, em João, capítulo 1, versículo 14. Eu quero que todos leiam bem alto comigo. 1, 14. O que está escrito aí? E o verbo se fez carne. E habitou entre nós. E vimos sua glória. A glória que o Filho único recebe do Pai. Cheio de graça e de verdade. Aleluia. O jogo começou a virar. Porque se a minha carne foi ferida pelo pecado. Agora, Jesus se fez carne. Para assumir a carne de pecado. E para destruir o pecado na carne. O jogo virou. E por isso, vá lá em Isaías 53. O que está acontecendo com Jesus assumindo a nossa carne? Isaías 53, versículo de 3 a 5. Em verdade, Ele tomou sobre si as nossas enfermidades. E carregou os nossos sofrimentos. E nós o reputávamos como um castigado. Ferido por Deus e humilhado. Mas Ele foi castigado por nossos crimes. E esmagado por nossas iniquidades. O castigo que nos salva pesou sobre Ele. Fomos curados graças a suas chagas. Aleluia. As chagas de Jesus no seu corpo. Curaram o nosso corpo de pecado. Você está entendendo sim ou não? Abra sua Bíblia em Hebreus capítulo 10, versículo de 5 a 10. Hebreus 10, versículo de 5 a 10. Eis porque ao entrar no mundo Cristo diz. Não quiseste sacrifício nem oblação. Mas me formaste um corpo. Holocaustos e sacrifícios pelo pecado não te agradam. Então eu disse. Eis que venho porque é de mim que está escrito no rolo do livro. Venho a Deus para fazer tua vontade. Disse primeiro. Tu não quisestes. Tu não recebestes com agrado sacrifícios. Nem as ofertas, nem os holocaustos, nem as vítimas pelo pecado. Quer dizer, as imolações legais. Em seguida juntou. Eis que venho para fazer a tua vontade. Assim aboli o antigo regime. E estabeleceu uma nova economia. Foi em virtude desta vontade de Deus. Que temos sido. Preste atenção. Temos sido. Santificados. Uma vez para sempre. Pela oblação do corpo de Jesus Cristo. Pode aplaudir forte essa palavra. O que o autor aos hebreus está dizendo é que o corpo de Jesus Cristo santifica o meu. Ele assumiu um corpo para santificar o meu corpo. Por que o ser humano é corpo e alma. Abra sua Bíblia em Lucas. Capítulo 24. Lucas capítulo 24. Versículo 36 a 39. Enquanto ainda falavam dessas coisas. Jesus apresentou-se no meio deles e disse-lhes. A paz esteja convosco. Perturbados e espantados pensaram estar vendo um espírito. Mas ele lhes disse. Por que estáis perturbados e por que essas dúvidas nos vossos corações. Vede minhas mãos e meus pés. Sou eu mesmo. Apalpai e vede. Um espírito não tem carne nem ossos. Nossos como verdes que eu tenho. Jesus está falando com o corpo ressuscitado. O corpo de Jesus que foi morto. Ressuscitou. Para mostrar que um dia. Ele também vai ressuscitar o teu corpo. Filipeenses capítulo 3. Filipeenses capítulo 3. Versículo de 20 a 21. Pois não há ninguém como ele. Tão unido comigo em sentimento. Que com tão sincera afeição se interesse por nós. Todos os demais buscam os próprios interesses e não os de Jesus Cristo. Desculpa, eu estou lendo errado. Filipenses 3. 20. 3. 20. Aqui. Nós porém somos cidadãos dos céus. É de lá que ansiosamente esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Que o quê? Que transformará. Nosso mísero corpo. Tornando-o semelhante ao seu corpo glorioso. Em virtude do poder que tem de sujeitar a si toda a sua criatura. Veja, eu não sei se você está entendendo. O nosso corpo foi ferido pelo pecado. Ele assumiu o nosso pecado. Se fazendo carne. Se pregando numa cruz. Só que agora ele ressuscitou. E a Bíblia agora fez uma promessa para você. Assim como um dia ressuscitou o meu corpo. Um dia. Esse mísero corpo. A qual Paulo diz que é infeliz. Um dia. O teu corpo. Eu vou ressuscitar. Esse teu mísero corpo. Olha para quem está do seu lado e diga. Essa notícia é boa demais. Diga para quem está do seu lado. Esse seu mísero corpo. Esse seu mísero corpo. Vai ressuscitar um dia. Mas eu tenho uma má notícia. Posso falar má notícia? Você sabia que todos vão ressuscitar? O corpo de todo mundo. No caixão. Que os vermes comeram. Tem mais nada lá. Todos os corpos vão ressuscitar. De todas as pessoas. De todos os tempos. É promessa bíblica. Porque você não vai para o céu só em espírito. Você é ser humano. Você tem que ir para o céu. De corpo e alma. Então todos os corpos vão ressuscitar. E a Bíblia diz que isso vai acontecer no final dos tempos. Quando Jesus voltar. Certo? E eu vou ter que pular as passagens. Que eu ia provar isso para vocês. Primeira Tessalonicenses 4, 16 a 17. Vai nos falar da ressurreição dos corpos. Atos capítulo 24, versículo 15. Vai nos falar da ressurreição dos mortos. Mas eu quero que você abra a sua Bíblia. Porque aqui está a notícia má. Entre uma notícia boa. Uma notícia muito má. João. 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 Capítulo 5. João. Capítulo 5. Versículo 28 a 29. João 5, 28 a 29. O que que está escrito? Leia comigo. Não vos maravilheis disso. Porque vem a hora. Em que todos os que se acham nos sepulcros. Lembra que eu falei? Todos os que estiverem nos sepulcros. É Jesus falando. Todos os que se acham nos sepulcros. Saíram deles. Ao som da sua voz. Meu irmão, minha irmã. Preste atenção. Um dia Jesus vai voltar. E ao som da voz dele. Todos os que estiverem nos sepulcros. Vão se levantar. É forte isso ou não? Mas agora vem a notícia ruim. Uma boa e uma ruim. Versículo 29. Os que praticaram o bem. Irão para a ressurreição da vida. Glória a Deus. Aplauda essa palavra. Então a matemática é simples. Se você fizer o bem. Você vai ressuscitar para a vida. Agora. Aqueles que praticaram o mal. Ressuscitarão. Para serem condenados. No inferno também vão ter que ir de corpo e alma. Vão ressuscitar. Vão receber o corpo. Mas não para entrar no céu. Vão receber o corpo para ir para o inferno. Uma notícia boa. E uma notícia má. Mas para você ganhar a vida. Você só precisa fazer o quê? O bem. Então diga para quem está do seu lado. Do seu sem vergonha. É só fazer o bem. E a Bíblia deixou claro que quem comete pecados carnais pode parar lá. Sim ou não? A Bíblia deixou muito claro. Paulo falou. Não herdarão o reino quem pratica isso. Não vai ir para o céu quem pratica isso. Então você abre o zóio meu filho. Fuja. Fuja do pecado. Amém. O teu corpo. Dá uma bisoiada aí no seu corpo. Esse charme aí. Dá uma olhada em quem está do seu lado. Veja o charme que está do teu lado aí. Pintou os cabelos. Passou maquiagem. Tem uns que estão meio bagunçados ainda. É assim mesmo. Acordou atrasado. É por isso que a gente tem que cuidar do corpo. O corpo é tão importante para Deus. Que você tem que cuidar da sua saúde. Você tem que se alimentar bem. Você tem que fazer exercício. Não é vaidade. Porque o mundo de hoje também está indo para outra linha. Agora é as academias. É a vaidade. É o personal trainer. Porque tem que aumentar isso aqui. Para tirar isso aqui. E porque os homens tem que ver isso aqui. Tem que crescer. Para os homens ver. Para os homens pecar. O homem tem que crescer. Tem que crescer. E eu vou colocar uma camiseta diferente. Porque as mulheres tem que ver. Mudou tudo. Agora é por vaidade. Agora não é por saúde. Agora não é por necessidade. Agora é por vaidade. E vaidade também é pecado. Agora é por malícia. Agora é por malícia. Agora é por desejo de ser desejado e desejada. Isso é malícia. Cuidado. Mas o teu corpo. Ele é tão importante para Deus. Abra a sua Bíblia. Em 1 Coríntios. Olha o que Paulo vai falar do seu corpo. Paulo vai dar uma declaração para o seu corpo agora. Primeira Coríntios. Capítulo 6. Primeira Coríntios. Capítulo 6. Em relação ao seu corpo. O que que pode? O que que não pode? Muita gente se pergunta. Pode fazer isso? Não pode fazer aquilo? Se eu abrisse para perguntas aqui. Ia vinha aquelas perguntas de sempre. Pode ou não pode? Paulo vai te dar respostas. Da importância do seu corpo. O que pode? O que não pode? Primeira Coríntios. Capítulo 6. Versículo de 12 a 14. Leia comigo. Tudo me é permitido. Mas em tudo me convém. Pode ou não pode? Tudo me é permitido. Tudo me é permitido. Mas em tudo me convém. Tudo me é permitido. Mas eu não me deixarei dominar por coisa alguma. Os alimentos são para o estômago. E o estômago para os alimentos. Deus destruirá tanto aqueles como este. O corpo porém não é para impureza. Mas para o Senhor. O Senhor para o corpo. Já lemos essa palavra. Deus que ressuscitou o Senhor. Também nos ressuscitará. A nós. Pelo seu poder. Agora. Leia o versículo 16. O que está escrito aí? O que está escrito aí? Ou não sabeis? Na verdade vamos começar do 15. Do 15. Não sabeis que vossos corpos são membros de Cristo? O seu corpo é membro de quem? O seu corpo é membro de quem? A sua mão é de quem? Seus olhos é de quem? Sua orelha é de quem? Essa tua língua é de quem? Os teus órgãos genitais são de quem? De Cristo. Todos os seus membros. Todo o seu corpo é de? Tomarei então os membros de Cristo. E os fareis membro de uma prostituta? Então eu vou pegar aquilo que é de Deus. E vou entregar para a prostituta? Eu vou pegar aquilo que é de Deus. E vou entregar para o pecado? É isso gente? Eu vou pegar o que é de Deus. E vou dar para a impureza? Você está entendendo a seriedade? Quando você entrega o teu corpo para o pecado. Você está entregando o que não é teu. Você está entregando o que é de Deus. Segue o texto. De modo algum. Ou não sabeis que o que se ajunta a uma prostituta se torna um só corpo com ela? Está escrito, os dois serão uma só carne. Pelo contrário, quem se une é o Senhor, torna-se com ele um só Espírito. A passagem que nós já lemos. Fugir da fornicação. Agora vá para o versículo 19. Ou não sabeis. Que o vosso corpo é templo do Espírito Santo. Que habita em vós. O qual recebeste de Deus. E que por isso mesmo já não vos pertenceis. Ficou claro ou não ficou claro? Essa pessoa que está do seu lado, ela é templo do Espírito Santo. Aleluia. Fica de pé. Fica de pé. Diga, eu sou chique demais. Eu sou templo do Espírito Santo. Agora uma perguntinha. Uma perguntinha. O que você acha de um templo do Espírito Santo mostrando tudo? Fica bonito? O templo do Espírito Santo com aquela roupa assim ó. Mostrando tudo. Vou falar aqui não. Fica bonito? Fala. Não, não vou nem falar para a pessoa do lado. Vai que ela não está bem. Dá uma olhadinha para quem está do seu lado e diga. Você é templo do Espírito Santo. Diga para ela. O teu corpo não te pertence. Ele pertence ao Espírito Santo. Pergunta. Por que que o teu corpo não te pertence? Me diga. A resposta. Por que o teu corpo não te pertence? Está no versículo seguinte. Se você está com a Bíblia aberta ainda. Primeira Coríntios capítulo 6 versículo 20. Por que que o seu corpo não te pertence? Porque fostes comprados por um grande preço. Você lembra? Que Paulo disse que você tinha sido vendido por pecado? Sim ou não? Paulo disse. Você foi vendido para o pecado. Agora você é um homem carnal. Ah é? Meu filho foi vendido por pecado. Então eu vou pagar um preço mais alto. Eu vou pagar um preço de sangue. E eu vou comprar o meu filho de volta. Pode aplaudir Jesus. O corpo do Frei Gilson não me pertence mais. É por isso que eu uso minhas mãos para segurar o microfone para glorificar a Deus. É por isso que eu uso minha boca, meus olhos, todo o meu ser, todo o meu corpo. Não é para o pecado. O meu corpo é para Deus. Porque Ele me comprou. Ele me comprou. E agora eu não me pertenço mais. Eu sou de Jesus Cristo. Ah. Vamos colocar na prática. Namoradinhos. Mulher. O namoradinho vem. Você tem que falar para ele. Comigo é sem sexo. Viu? Castidade. Ele fala para você. Não, 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 não. A partir do momento que eu estou namorando com você. Eu tenho que ter direito ao seu corpo. Não, 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 não. Porque o corpo que eu tenho, não é nem teu e nem meu. É de Jesus. E por isso você não toca. Esse corpo só será teu, se um dia Deus nos unir em casamento. Porque aí a Bíblia diz, o corpo do homem pertence à mulher. E o corpo da mulher pertence ao marido. Aí sim, o meu corpo será teu. Somente depois de um casamento. Enquanto isso, o meu corpo não é nem teu e nem meu. O meu corpo é de Jesus Cristo. E se ele disser para você assim. Mas eu não concordo. Azar o seu. Aí você tem que falar para ele. Meu filho. O dinheiro foi muito alto. Foi sangue. E eu não vou trocar o sangue do meu Deus. Por um prazer que vai passar rapidinho com você. Esse prazer nosso é momentâneo. Esse prazer nosso vai ser passageiro. Eu não vou trocar prazeres passageiros. Pelas alegrias eternas. Eu não vou trocar esse prazer passageiro. Pelo sangue daquele que morreu por mim. Numa cruz. Pegue os teus braços. Pra terminar, você não precisa abrir. Mateus 5. Mateus 5. Gálatas 5. Ou melhor, Gálatas, capítulo 5. Versículo 24. Você é de Jesus Cristo, sim ou não? Sim. Olha que linda essa palavra. Gálatas, capítulo 5, versículo 24. Pois os que são de Jesus Cristo. Diga, eu sou de Jesus Cristo. Eu sou de Jesus Cristo. Diga mais forte. Eu sou de Jesus Cristo. Eu sou de Jesus Cristo. Pois os que são de Jesus Cristo. Crucificaram a carne. Com as suas paixões. E as concupiscências. Eu não sou do mundo. Eu sou de Jesus. O mundo vai me criticar. O mundo vai dizer que eu sou bobão, bobão, frouxo. Mas eu não sou do mundo. Eu não sou de Satanás. Eu já não me pertenço mais. Já não sou eu quem vivo. É Cristo que vive em mim. Quando alguém te chamar para o pecado, você tem que dizer para essa pessoa. Para o pecado, eu estou morto. Para Deus, eu estou vivo. Quando alguém te chamar para o pecado, você tem que dizer para essa pessoa. Eu já fui crucificado. A minha carne foi crucificada com Cristo. A partir de agora, eu só quero as coisas de Deus. Amém. Vamos perder muitas coisas? Vamos ou não vamos? Mas quando acontecer a ressurreição dos corpos, eu vou para a vida eterna. Amém. E aqueles outros que acharam que ter que esbanjar, que ter que curtir, que ter que fazer tudo à vontade. Tá bom. Vão ressuscitar para a condenação eterna. A qual nós não nos alegramos por isso. Mas cada um faz sua escolha. Diga para quem está do seu lado. A escolha é sua. É que temos os braços. Há um horizonte Para alcançar Há um oceano Para navegar Com lutas e perdas Com dores e cruz Este horizonte parece longe Este horizonte parece longe Mas para alcançar eu preciso entrar Mas para alcançar preciso entrar No mar e avançar Cada dia Determinada decisão Determinada decisão Pegue os braços, só o amor Só o amor Faz mover a minha vida Em direção à santidade O reino dos céus É dos violentos Só por amor Só por amor Ao meu Senhor Tomo minha cruz E crucificado Amar Jesus Há um horizonte Para conquistar E sabe qual é o segredo? O amor Porque quem não ama Jesus Vai falar assim Ai não dá para deixar isso não Porque você ama mais o pecado Quando você ama ele Você faz de tudo por quem você ama Então quando você ama Você é capaz de viver a santidade Você é capaz de viver a castidade Amém? Só o amor Faz mover a minha vida Diga comigo Eu consagro Eu consagro O meu corpo O meu corpo Como o Senhor Como o Senhor da minha vida Como o Senhor da minha vida Amém Amém Nós vamos nos despedindo De quem está em casa Nós permanecemos aqui Nos despedimos De quem está em casa A um horizonte Há um horizonte Para alcançar Há um oceano Para navegar